e eu vou colocar de gorjeta que a gente vai conseguir dessa vez hein E aí é de Jonas vai querer uma pizza também Jonas agora aqui ó primeira entrega que a do profeta a segunda entrega que vai ser a do Jonas a terceira pizza vai ser a do Ailton e mais aquele a pizza a nossa o profeta esconde em profeta tá doido hein meu filho o lugar mais fácil para acessar não é a entrega na pizza do profeta e aí e aí